Construção do cabeçote fixo para meu turno mecânico caseiro. Tomara que gostem! Obrigado por assistir! Primeira coisa foi encontrar essas chapas de 10 milímetros de espessura. Essas chapas foram encontradas no ferro velho também. Fiz um círculo de 100 milímetros de circunferência, de acordo com esta placa aí. Na verdade não irei usar esta placa, esta placa eu vendi, então será uma placa de 130 milímetros. Mas o cubo que será usado será de 100 milímetros, então tive que fazer desta forma aí, de acordo com o cubo. Primeiro fiz os furos nas chapas, depois desvastei até que retirasse aquelas rebarbas dos pequenos furos que havia na chapa. Se observar, o cubo encaixa exatamente naquele furo que eu fiz. Essa vai ser a disposição que ficará ao cubo. Ele ficará mais para o fundo do torno, ele ficará recuado para o fundo. E neste momento aí, eu estou olhando o alinhamento do cubo com o barramento. Porém, isso aí era só um teste para ver se eu ia conseguir o alinhamento. Porém, este cubo aí, com essa base aí do cubo, ele irá sair e terá como fazer regulagens. Vocês vão ver no vídeo a seguir. Eu fiz essas soldas aí, essas soldas na base do barramento, são soldas provisórias. Depois eu terei que quebrar elas. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Aí, estou cortando a base do mancal. Esta chapa é a que fixará ao barramento, como a base do cubo. Ou a base do mancal. Esta outra chapa aí, é o fundo do mancal. O mancal ficará desta forma aí, com esta base e esta chapa tampando o fundo. Depois, foi só soldar tudo. Depois de tudo soldado, este aí foi o resultado. Aí, eu quebrei a solda, retirei o mancal lá do barramento e ficou montado desta forma. Nesta parte da frente aí, colocarei duas chapas. A de cima, ficará um visor para ver a velocidade do motor. E a de baixo, serão os botões de regulagem de velocidade, inversão e liga e desliga para o torno mecânico. Este tacômetro, que vocês vão ver, eu comprei na Aliexpress. Ainda bem que chegou antes de eu terminar de fazer o torno. Ele será para ver a velocidade de rotação da placa do torno. E ficará no painel, como vocês vão ver a seguir. Neste painel, eu fiz dois furos para colocar botões de controle. Porém, não gostei da disposição destes furos. E tapei os furos novamente. Para fazer esta dobra aí, dei alguns passes com esmerilhadeira e dobrei facilmente. Desta forma ficou. Os botões de controle são este aí de inversão, este aí é o de a velocidade e este daí é de liga e desliga. Esses são os botões de controle para o meu torno mecânico. Aí eu marquei a disposição no painel, que ficará na parte de baixo do bancal. Este knob de velocidade aí é um botão de liquidificador que encontrei no ferro velho. Este botão de liga e desliga aí vai ter uma luz. E o outro botão será de inversão do motor. No sentido de giro. Nesta parte aí, eu marquei na broca a profundidade que eu poderia furar para parafuso M6 no mancal para encaixar e parafusar a placa do painel. Este aí é um faz rosca macho M6 para parafuso M6. E eu usarei nesses furos aí parafuso M6 Allen. Este aí foi o resultado do mancal. E painel para o torno embutido nele. Como eu havia colocado esta chapa L no barramento para reforçar, eu tive que tirar aquela tampa lateral desta parte aí para colocar os parafusos de dentro para fora e fazer soldas para ficar desta forma que está aí no vídeo. E depois coloquei a chapa lateral novamente. Eu deixei estas folgas aí nos parafusos para fazer um ajuste fino se precisar depois. Nesta parte aí eu mostro um pouco do sistema de cremalheira do torno. Eu gostei bastante. Gostei do resultado. Tenho um bom controle sobre o carro. Esta aí é a capa do rolamento. Esta capa terá que entrar no cubo. Então eu lumbrifiquei com este óleo, que é um óleo fino, e fui batendo até que a capa do rolamento alcançasse a sede, que é lá mais lá no final. Sobra mais ou menos uns 20 milímetros para fora, que servirá para eu colocar um retentor. Estes rolamentos são rolamentos com unicapa. Inclusive eu ter fiz um vídeo explicando sobre este cubo e estes rolamentos que está no canal. E se pode observar onde que ele encaixa. Ele encaixa e fica justinho na sede do cubo. Isso foi um trabalho muito bom que o torneiro fez para mim. Ele entra com um pouco de folga e depois ele vai ajustando. Quanto mais fundo, ele vai ficando mais apertado. E depois, no final, fica desta forma que está aí no vídeo. Este é o eixo árvore que eu usarei no mancal. Esses são os rolamentos e usarei por dentro do mancal. Eles entram muito apertados. Eles ficam bem à conta. E quando chega lá no final, aí ele trava, não vai mais ali. Esta aí, um pouquinho mais à frente, fica a sede deste rolamento. Aí, ele já alcançou o máximo, que é a sede dele. Como o torneiro me explicou. Aí, agora, é o segundo rolamento. Aí, eu coloquei um anel espaçador e a porca e contraporca para segurar o conjunto. Na frente, vai este anel de encosto, que será dado alguns pontos de solda. Terá que ser ponto pequeno para não empenar o eixo. E atrás, vai esta polia de 200 milímetros, que impulsionará o mancal. O eixo do mancal. Aí, é o visor tacômetro, para ver a velocidade da placa. Nesta parte aí, estou montando este painel só para fazer a demonstração no vídeo. Pois, terei que desmontar tudo novamente, porque eu terei que terminar outras partes que estão pendentes ainda. Mas, eu só montei mais ou menos, nem apertei os parafusos direitos, não. Aí, eu nem apertei os parafusos, não. E nem a polia. Eu não empurrei a polia até o... Se observar, tem mais ou menos um espaço de 30 milímetros entre a polia e o batente da polia. Eu não encaixei a polia totalmente, e nem os parafusos deixei totalmente parafusados. Porque, eu terei que desmontar todo o conjunto para a próxima etapa do vídeo, ou da construção do torno. Aí, é mais uma demonstração do funcionamento do carro principal, transversal e superior. Tomara que tenha gostado. Curtam e se inscrevam no canal para acompanhar outros vídeos. Muito obrigado!